Em 2010, o Brasil, em 2011, a América e nas mãos da torcida Tricolor, uma nova conquista. Programa Guerreiro Tricolor. Você, longe das filas, longe dos campistas e perto do Flusão. Seu ingresso reservado para libertadores e todos os jogos do Carioca 2011. Guerreiro Tricolor. A conquista em suas mãos. A conquista em sua própria conquista. Você tem uma conquista de doença em sua própria conquista de automóvimo.